Olha gente, estou mostrando agora diretamente aqui para vocês, meus amigos do Facebook, o Iron Man, o Dave, o Dave Super Cospel, ele tem algumas fantasias que ele mesmo faz, então são bem interessantes, ele abre o capacete automaticamente, ele que preparou tudo isso aí, pode ver que é bem legal, ele tem o prazer de fazer essas fantasias, Perfeito, tá aí, Oi Dave, Vamos provar isso de novo, Gente, Aqui é assim ó, uma hora, Mostra, aparece um bocado de gente com essas fantasias legais, Depois dá um tempo, não sei onde é que eles vão, Então, continuamos por aqui, vocês por aí, obrigado pela companhia, Uma primeira oportunidade, Se tiver, vou tentar mostrar mais alguma coisa para vocês aí, Obrigado, 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 Quero aproveitar para mandar um abraço para você, Feliz aniversário, A Unimar, Desfrute desse bolinho aí, Muitos anos de vida, Com muita saúde, Para você encontrar a sua felicidade aí, Sua paz ali, Uma coisa que eu percebi aqui, Que até agora, No segundo dia, Eu não consegui ver nenhum brasileiro, A gente tirou a foto com uma atriz que ela é brasileira, mas já mora desde cedo aqui nos Estados Unidos e participou do Deadpool e Gotham, Por enquanto nada de interessante, Então vou deixar vocês aí em paz, Obrigado pela companhia mais uma vez, Um abraço, Gente, Tudo bom aí, E aí, E aí, E aí, O que é isso? 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 O que é isso?